As contas anuais de governo das prefeituras de Diamantino, São José do Rio Claro, Nortelândia e Porto Estrela receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. Todos os balanços são referentes a 2021 e foram julgados pelo plenário do TCE. Os processos destas quatro cidades estiveram sob relatoria do conselheiro Valdir Teis. Em comum, o conselheiro relator destacou o superávit orçamentário de Diamantino, São José do Rio Claro e Porto Estrela. Ou seja, gastaram menos do que arrecadaram. Em Nortelândia, o relator destacou os números relacionados ao índice de desenvolvimento da educação básica. IDEB 5,6 e 4,4 ensino médio. Quando nacional, nós temos ensino médio 4,2, está, portanto, melhor que o ensino que é média nacional. Música Música Música